Olá meus alunos, tudo bem com vocês? Nesta aula nós iremos relembrar as coisas que nós estudamos neste ano. Vamos fazer aqui uma retrospectiva. Neste ano nós estudamos os sons, as propriedades do som, a música, os elementos da música em si, como a harmonia, a melodia, o ritmo, não é verdade? E agora nós iremos relembrar em vídeos passados que eu irei colocar aqui agora. O ritmo não está somente na música, ele está no nosso cotidiano e na nossa vida. E depois desse processo de estudar a música, os sons, nós começamos a estudar os gêneros musicais no Brasil. Na verdade, estudamos a MPB, estudamos a Tropicália agora, estamos estudando a Jovem Guarda. E eu espero aprofundar ainda mais o conhecimento da música brasileira e do mundo em vocês, ok? Estudando a música, que é uma arte que está há anos no mundo, desde os primórdios da arte. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito este ano leitivo, apesar de ter sido diferente, sendo de forma virtual. E espero que vocês tenham aprendido com as nossas aulas e com as aulas de todos os outros professores que estamos trabalhando para isso, para você ter sua aula, sua atividade no conforto da sua casa. Então, galera, eu quero desejar para vocês um Feliz Natal e um excelente Ano Novo para todos vocês. E nos veremos no próximo ano, continuando os assuntos que estamos estudando, certo? Um forte abraço para todos vocês e até o próximo ano.